E lá na cidade de Monsenhor Hipólito, na zona rural, um adolescente de aproximadamente 16 anos sofreu uma grave lesão após cair de uma cachoeira e uma pedra acabar atingindo a cabeça desse adolescente. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta de 5 horas da tarde, ou seja, no final da tarde de ontem, dessa terça-feira. O adolescente estaria no local acompanhado de outras pessoas que banhavam na cachoeira. Apuramos a informação de que o jovem estaria utilizando um cipó como balanço em uma brincadeira quando o mesmo se soltou, o cipó acabou se soltando da ribanceira seguindo da queda de uma pedra. Ou seja, o jovem caiu da ribanceira e ainda foi atingido por essa pedra, atingindo o lado direito da cabeça do adolescente. Como a cachoeira é de difícil acesso, tendo que fazer o trajeto a pé e no meio da mata o resgate da vítima só foi possível à noite, pois as pessoas que estavam no local tiveram que andar por cerca de um quilômetro até um determinado ponto onde a ambulância do SAMU estaria esperando pela vítima. Contudo, um novo imprevisto aconteceu. A ambulância acabou atolando na lama devido às intensas chuvas na região. E uma outra ambulância do hospital teve que fazer o resgate do garoto, que foi trazido para o Hospital Regional de Picos, passou por procedimento cirúrgico e agora segue internado na ala de neurocirurgia, sendo observado constantemente pelo médico. Claro que a gente segue acompanhando essas informações, esse caso, e fomos informados recentemente que ele segue reagindo. Uma situação complicada, a gente sabe que nesse período chuvoso, não só cachoeiras, grotões, riachos, acabam sendo o destino de muitas pessoas que procuram esses espaços para fazer banho, para ficar ali no momento de lazer com amigos e familiares. Só que, claro, é preciso redobrar os cuidados. Esses locais acabam recebendo muita água. Dependendo do riacho, do grotão, do rio, possa acontecer de ter uma correnteza muito forte e é aí onde mora o perigo. No caso desse rapaz, por exemplo, numa cachoeira, pedras escorregadias, a situação de um terreno que possa ser desconhecido. Então é sempre importante você redobrar os cuidados quando você procura esses locais para o lazer nessa época de período chuvoso. Sobre esse assunto, nós procuramos o Corpo de Bombeiros de Picos e o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Picos trouxe informações para a gente, um alerta para a população de como você pode se proteger para evitar, quem sabe, um imprevisto, um acidente ou até mesmo essa brincadeira acabar de forma trágica. Quando ocorre esse tipo de banho em cachoeiras, as pedras tendem a ficar bem lisas. Então, é impróprio, questão de pular para banhos, isso pode gerar um risco à vida, tanto em questões de traumatismos raquimedulares na coluna vertebral, como mesmo vinha a acontecer uma fatalidade. Se você não conhece a profundidade d'água, evite entrar. Caso for entrar, converse com o pessoal que mora próximo da região, qual local mais propício para fazer esse banho, nunca banhar sozinho. E uma coisa bem importante, bebida alcoólica e água não combinam. Por quê? Quando você ingere bebida alcoólica, você tende a seus reflexos a diminuir, tende a ficar mais corajoso, isso pode gerar um risco à vida da pessoa. Caso venha se deparar com alguém se afogando, algum familiar, não vá imediatamente tentar salvá-lo. O que a gente orienta? Ligar para o 193 e, caso for tentar salvar a vítima, use de flutuadores para a vítima se apoiar. Entregue um pedaço de madeira, uma boia, algo que ela consiga flutuar até a chegada do corpo de bombeiros.